Essas parcerias e esses eventos vêm para somar muito e nos orientar, nos capacitar, ajudar os comerciantes, os empresários e também, logicamente, o poder público para que a gente possa, juntos, alavancar essa economia. Juntamente com os municípios, a gente prover a melhoria do ambiente de negócio, a simplificação do ambiente de negócio, permitir que os pequenos negócios se iniciem, que abrem empresas, que elas possam crescer e se desenvolver. E aí, mais uma vez, que vem a importância desse programa Desenvolto em Minas Gerais. Não adianta também a gente ter uma gestão pública, a gente chegar no ponto que a gente quer de estar com ela alinhadinha, se não fomentar o desenvolvimento local nas cidades. Então, por isso que a gente está trazendo também esse projeto do SEBRAE. Como presidente da AVA, presidente do SEMVAS, presidente do Consaúde, estamos junto com a AMM e junto com o SEBRAE para desenvolver a nossa região.